Bem pessoal, esse é o nosso primeiro encontro sobre metrologia. Então nós vamos estar fazendo aqui nesse primeiro contato uma sondagem e vocês devem pegar o caderno e acompanhar aqui portanto o processo. Então veja, vocês devem pegar o caderno e devem conceituar metrologia. O que é metrologia para você? O que essa palavra lhe diz? O que ela lhe faz pensar? Então coloca aí número 1 e escreve na sua concepção o que é metrologia. Você pode parar o vídeo e depois que você escrever o que é que você entende por metrologia, aí você dá continuidade. Eu gostaria que nesse primeiro momento você não fizesse nenhuma consulta, apenas você tentasse buscar em suas memórias, verificar se essa palavra lhe diz alguma coisa, por exemplo, quando eu digo logia, então logia é estudo de quê? Então pense um pouco acerca disso e traga aí portanto o seu conceito acerca da palavra metrologia. Ok? Feito isto, então aí você pode, como eu disse, ir parando o vídeo e estar colocando aí o seu conceito. Aí você vai seguir, vai colocar agora número 2 e no número 2 você vai assinalar aqui apenas uma questão. Então você coloca o número 2 e vai responder apenas uma delas. Então com base nessa fotografia, assinala a alternativa correta. Então nós temos aqui um relógio, um parador, um torquímetro, polias, micrômetro ou paquímetro. Daí você vai verificar o que é que nós temos aqui. Aí se é letra A, B, C, D ou E. Você pode parar, como eu falei, você pode parar o vídeo, marcar isso em caderno, anotar e depois você dá continuidade. Ok? Vamos então para o nosso terceiro ponto da sondagem de agora. Tá aí. Com base na fotografia ao lado, assinala a alternativa correta. Aí para a letra A nós temos relógio comparador, letra B, torquímetro, letra C, polia, letra D, micrômetro e letra E, paquímetro. Daí o que você acha que é este instrumento, você vai estar assinalando aí. Ok? Como eu disse, segue o mesmo processo. Pode dar uma pausa no vídeo, marca, porque você não vai precisar escrever o enunciado. Você vai precisar apenas colocar o número e assinalar aí a questão. Ok? Vamos para o próximo. Então o próximo é o ponto 4. Tá aí. Com base na fotografia ao lado, assinala a alternativa correta. Daí nós temos relógio comparador, torquímetro, calibrador de folga, micrômetro ou paquímetro. E daí você deve estar assinalando. Vamos para o próximo. Pode seguir o mesmo processo. Pode dar uma parada. Lembrando que você não precisa escrever as questões. Você vai apenas colocar a letra. Então, número 4 e qual é a letra que é a correta e você assinala. Ok. Vamos para o próximo, número 5 aí. Aí no número 5, você vai seguir o mesmo processo. Com base na fotografia ao lado, assinala a alternativa correta. Então, letra A para relógio comparador, B para torquímetro, C para polia, D para micrômetro e E para paquímetro. E daí você vai assinalar o instrumento que está diante de você. Ok. Agora vamos para a questão número 6. Na questão número 6, você vai marcar apenas os números que estão aí de azul. Portanto, vai ser número 3, 5 e 7. Daí, com base na fotografia ao lado, enumere e classifique as partes do paquímetro. Então, quais são essas partes que você tem aqui? Então, número 3. Você coloca o número 3 e coloca aí o nome. Número 5. Você coloca o número 5 e escreve o nome. E a número 7, você faz o mesmo processo. Coloca o número 7 e coloca o nome. Lembrando, neste primeiro momento, não tem problema você não acertar. Uma vez que, como eu disse, isto é uma sondagem. O que não pode acontecer é você errar isto no final do curso. Porque no final do curso, você deve estar dominando estes elementos. Ok? Vamos para o número 7. Então, com base na fotografia ao lado, enumere e classifique as partes do micrômetro. E daí, nós temos a número 1, número 2 e a número 3. Apenas estas três partes que vocês vão estar numerando. Então, número 1. Qual o nome desta parte? Número 2. Qual o nome desta parte? E número 3. Qual o nome desta parte aqui? Ok? Aí, você deve estar marcando. Segue o mesmo processo. Dá uma paradinha, escreve para o vídeo. Em seguida, você vai escrever aí os nomes. Vamos para o número 8. Com base na fotografia ao lado, assinale o valor correto. Então, veja. Vocês estão aqui com um paquímetro. A fotografia de um paquímetro. E ele apresenta para a gente uma medida. Essa medida está na escala de 1,16. Portanto, você vai verificar qual o valor que está aqui. Então, se a letra A, qual o valor que você tem? Se a letra A, 8 polegadas. Se a letra B, 4 polegadas. Se a letra C, 1 polegada. Se a letra D, 1 oitavo de polegadas. Ou se a letra E, 3,16 a polegada. Ok? Então, você dá uma observada. E aí, você apresenta qual o valor. Lembrando. Eu ainda não ensinei isso para você. Estou fazendo uma sondagem porque algumas pessoas já fazem uso. Uma outra já faz uso. Mas, você não tem obrigação de saber. Você está sendo submetido a uma sondagem. Vamos lá. Agora, vamos para a questão número 9. Com base nos valores abaixo, assinale a alternativa correta. Daí, nós temos a simulação de um micrômetro. E, a partir daí, você vai estar informando quais são os valores que estão presentes aí nesse espaço. Então, para a letra A, se o valor for 26,33, você vai assinalar a letra A. Se for 25,33, você vai assinalar B. Se for 23,33, se for 33,33, letra D. Se for 42,33, você vai assinalar a letra E. Ok? Segue o mesmo processo. Dá uma paradinha e depois você responde. E, em seguida, você avança o vídeo. Tá aí. A número 10. E aqui, a gente fecha. Convertendo a polegada abaixo em milímetro, o valor que é correto é... Então, eu convertendo 3 quartos, equivale a quanto? Letra A, 12 milímetros. B, 19,5 milímetros. Letra C, 19,5 centésimo do milímetro. Letra D, 16,5 milímetros. E letra E, 12,4 milímetros. Qual é o valor correto? Uma vez eu convertendo 3 quartos da polegada. Ok? Aí você vai estar assinalando. Segue o mesmo processo. Dá uma paradinha. E, em seguida, você avança o vídeo. Bem, chegado até aqui, você já pode dar uma observada quantas questões você acertou. Tá? Quantas questões você acertou. E daí, nós vamos estar começando, retomando aí, portanto, para o tópico número 1. Metrologia. Então, é o estudo das medidas. Tá certo? Então, é o estudo das medidas. E a gente vai estar vendo isso ao longo do tempo. Daqui a pouquinho, a gente começa a discutir detalhadamente esse processo e que chegamos ao estudo das medidas, a metrologia em si. A número 2 foi apresentado para vocês um instrumento de medição. Tá? Um dos elementos, um dos instrumentos utilizados para medição. E que está aqui, um relógio comparador. Que está, de certa forma, sobre o que está sendo colocado para verificar o desbalanceamento aí de um rotor, tá? De um rotor de uma bomba centrífuga. Então, observa aí. A questão número 3. Com base na fotografia ao lado, a sinal alternativa correta, nós temos aqui, portanto, um micrômetro. Tá? Então, seria a letra D, o correto, micrômetro. Nós temos aqui, número 4, um calibrador de folgas. Então, portanto, seria a letra C. E aqui, nós temos, portanto, um relógio comparador. Tá? Que vai ser a letra A. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos alguns instrumentos utilizados para medir. Tá? E você vai dominar cada um deles. Tá? Durante esse processo, durante esse curso de metrologia. E aqui, o que eu tinha colocado para vocês. Pedir que vocês, assinalar, que vocês nomeassem essas três partes que foram marcadas. Daí, nós temos aqui a haste de profundidade, que foi a número 3. Nós temos aqui, ó, a escala fixa, que vai estar apresentando para a gente a polegada na escala de 1,16. E aqui, nós temos o nonio. Nós temos aqui a escala móvel, que vai estar apresentando para a gente a medida na escala de 1,128. Ok? Então, verifica se você acertou aí as três. Se acertou, ok? Ótimo. Se não, não tem problema. Você vai... Vai estar dominando isso aí. Bem, aqui eu peço que você enumere esses três pontos. Então, você tem aqui o tambor, tá? O número 1, o tambor. Aqui nós temos a trava, tá? A trava. E aqui nós temos a escala, tá? A escala, onde a gente vai estar medindo os valores aqui no micrômetro. E, por fim, aliás, ainda não, é a número 9. Eu tinha apresentado para vocês a fotografia de um paquímetro com o valor. E, dessa forma, qual valor nós temos aqui? Então, nós temos uma medida que está na escala de 1,16. Por quê? Está nessa escala fixa. Está coincidindo aqui, ó, o zero na escala fixa. E daí, portanto, eu tenho aqui, ó, um oitavo da polegada. Ó, um oitavo da polegada no segundo traço. Ok? Então, verifica aí. Seria a letra D. E aí vamos para a número 9. Número 9. Então, no número 9, o que é que acontece? Nós temos aqui, ó, 20, 21, 22, 23, 23,33. 23,33. 23,33. Então, a letra C. A número 10, portanto, 3 quartos, que aí você vai pegar o 3 vezes 25,4 dividido por 4 vai dar 19,5 milímetros e 5 centésimos do milímetro. 19 milímetros e 5 centésimos do milímetro. Ok? Então, verifica qual foi o seu nível de acerto. Tá bom? E aí vamos agora, vamos continuar. Portanto, é esse encontro nosso. Então, o nosso objeto de trabalho agora é a metrologia, nesse encontro. E eu gostaria que vocês observassem esse vídeo. Ele vai estar sinalizando um dos elementos, assim, base lá do processo de medida. Porque ao longo do tempo se utilizou vários instrumentos baseados no corpo humano para que pudesse chegar a uma medida exata. Exata entre aspas, né? Porque não era tão exata assim. Isso que vocês vão estar verificando a partir desse vídeo. Vamos ver o que vai dar? Vai, garotão. Você primeiro. Quanto deu? 25 palmos. 25 palmos. Senhor, por favor. E aí, senhor, quanto deu? Deu 18 palmos. Pois é. Então, verifique. Ele traz para a gente justamente isso. Um dos elementos que foi utilizado ao longo do tempo para medir. Naquele momento, atendeu. Mas, de certa forma, não garantia a medida precisa, como a gente viu. Enquanto que na criança deu um número maior de palmos, enquanto que no adulto deu um número menor. A mesma coisa vai pela tipologia corporal. Então, a gente vai estar percebendo isso. Então, de uma pessoa para outra vai haver diferença em termos de medida, variação em termos de tamanho, do dimensional do corpo. e dessa forma se mostrava falho o método. Mas, naquele momento, foi aceitável por um período. Então, nesse período, se utilizou esses elementos aí, como foi apresentado para a gente. Então, foi a polegada, um dos primeiros elementos, a polegada, que é a medida do dedo. O outro foi a palma, o palmo, o pé, então, por exemplo, um moinho de 15 por 25, de 15 por 22 pés. Então, é um dimensionado à medida. A jarda, a braça, e observe que medidas são essas. Então, a braça, todo espaço aberto, a jarda, que vai do tamanho, a ponta do nariz até o palmo, até o polegar. Observe aí, a jarda, então, a polegada, o palmo, o pé, e a jarda, além da braça. Ok? E também o passo. Então, foram vários elementos. Todos esses, baseados, portanto, no dimensional do corpo humano. Com o passar do tempo, começou-se a buscar um processo de padronização, algo que fosse comum a todos. E é isso que é o papel da metodologia. Então, a metodologia se debruça sobre o estudo do sistema de medidas e ele vai estar apresentando para a gente outras possibilidades que não, essas que, a princípio, nós consideramos valores imprecisos. Um dos primeiros processos de padronização foi o cúlpito egípcio. Então, era medida, era medida do antebraço até o dedo maior. Então, ele pegava a ponta da palma da mão, a ponta do dedo até essa parte aqui do cotovelo. E aí, passou a ser utilizado como o cúlpito real que foi utilizado pelos egípcios. Esse foi um dos primeiros processos de parâmetro, de parametrização no sistema de medida. E qual a importância disso? Ora, se eu não tiver um parâmetro definido, se eu não tiver algo que seja comum a todos, então, a medida se torna imprecisa e inviabiliza muitas vezes a construção de determinados elementos. A partir dessa ilustração, você vai conseguir entender isso ainda melhor. Observe aí. Observe um pistão se você precisar, se você tem um pistão de um automóvel e, de certa forma, um motor de um automóvel. Se você não souber qual é a medida, você pode estar trazendo um pistão que seja menor. E o que é que vai acontecer? Ele não vai alojar na camisa e, de certa forma, então, você não vai conseguir operar. Mas você pode também fazer o processo de maneira inversa. Você pode também estar trazendo um pistão que venha a ser maior, ou melhor, menor, um pistão menor. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar folgado dentro da camisa. Isso se você não tiver definido qual é a medida. Então, você tendo definido qual é a medida, claro, aí você vai conseguir chegar à condição ideal de trabalho. Por quê? Isso lhe permitiu uma padronização. É isso que torna as peças intercambiáveis. Então, eu posso utilizar uma mesma peça, o mesmo elemento, o mesmo parafuso em vários equipamentos. Por quê? Eles são intercambiáveis. Eles são utilizados em diversos outros elementos. Ok? E quem é que me permite fazer isso? É justamente, quem me permitiu fazer isso é justamente o processo da utilização de sistemas de medidas. E dentro desse processo de padronização, e aí nós vamos observar, por exemplo, o metro. Então, se teve vários estudos acerca disso, e vocês vão estar vendo isso aí no módulo, vocês vão estar fazendo a leitura, verificar a variação dentro desse processo, e até onde nós chegamos hoje é a esse sistema, do sistema métrico decimal, dentro dessa padronização, em que, tanto faz aqui como em qualquer outro espaço, em qualquer outro país, quando se fala em metro, vai ser o mesmo dimensional, não vai ter mudança, não vai ter variação como antes se tinha no palmo, como se tinha na jarda, como se tinha no passo, na braça, então, aí se torna, portanto, uma medida comum a todos, a todos os povos. Aí ele traz para a gente aqui uma convenção voltada para o sistema métrico, baseado na luz, baseado aqui na luz, mas veja, eu quero que você fique atento que nós devemos em seguida estar observando aqui que a partir da utilização, quanto mais precisa de determinados sistemas de medida, nós vamos precisar utilizar também instrumentos que nos permitam a maior precisão. então, quando eu pego uma régua, eu pego uma escala, ela tem uma limitação em termos de valor para que eu possa estar medindo, tá? Então, quando eu pego um paquímetro, ela já me permite um nível de medida, ainda, um nível de medida bem mais preciso do que é uma régua. quando eu pego um micrômetro, ele apresenta para mim uma medida ainda mais precisa. Da mesma forma que, quando se trata de medida, eu preciso verificar o que eu estou a medir, o que eu preciso medir para que possa analisar qual o melhor instrumento que me garanta uma segurança e um valor mais preciso e o grau de grandeza do que eu estou medindo. Digamos, se sua mãe estiver na cozinha fazendo um bolo e ela fala para você em, por exemplo, em 50 gramas, em 100 gramas de açúcar, qualquer coisa do nível, na balança que ela utiliza lá, dá tranquilo para ela estar fazendo isso. Na balança da cozinha dá para fazer isso. Agora, imagina isso se se trata da venda de ouro. Então, o processo utilizado, o sistema é ainda mais preciso. Então, eu vou estar utilizando uma balança extremamente precisa para estar medindo, para estar pesando o ouro. Se eu estou discutindo com um mestre de obra a construção de um edifício, a base de medida dele vai ser diferente do mecânico que está discutindo um processo de montagem de um rolamento por interferência em que o mecânico vai estar discutindo comigo é a casa de centésimos de milímetro. Enquanto que o mestre de obra vai estar discutindo comigo na casa de centímetros. Por quê? Quando ele pega o dimensional, quando ele está discutindo uma área de 300, de 800 metros quadrados, ele não vai estar atendo-se a questão de centésimos de milímetro, de décimos de milímetro. Não. Vai ser no máximo centímetros. Não vai na escala de milímetro. Não precisa ser tão exato. Ok? Então, por hoje é apenas isso. A utilização desse instrumento de medição desse estudo de instrumentos de medição que é a metrologia e que nós temos vários instrumentos e que em cada encontro a gente vai estar discutindo e exercitando alguns deles. Ok? Então, por hoje é só. Até o próximo encontro.